Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Bota a imagem do elemento de novo na tela. O nome do elemento é Rodrigo, Rodrigo Fernandes das Dores de Souza. E o Rodrigo se abriu, o Rodrigo se abriu. E o que fez o Rodrigo abrir a essa altura do campeonato? Porque o que fez o cara se abrir agora? Rodrigo é irmão do goleiro Bruno, lembra do goleiro Bruno? Goleiro Bruno, aquele que mandou matar, foi condenado, mandou matar a Elisa Samúdio, que era a sua namoradinha e que sumiu com o corpo dela. Agora, o irmão do goleiro Bruno, eita família da pá virada! O irmão do goleiro Bruno está dizendo que sabe onde estão os restos mortais de Elisa Samúdio. Aí você me pergunta, onde está esse irmão de Bruno? Em que igreja ele ministra, ele prega, ele leva a palavra, onde ele trabalha? E aí eu respondo, meu irmão, ele é estuprador e está preso numa cadeia no Piauí. E de uma hora para outra o elemento vem e fala que sabe onde está o corpo da Elisa, os restos mortais da Elisa. Daqui a pouco está escrito exclusivo aqui, está escrito exclusivo aqui, porque eu vou contar para vocês porque que ele entrou nessa história de falar agora onde está o corpo de Elisa. E ninguém se abre à toa. Todo mundo que se abre, se abre com alguma intenção, com algum motivo. Não é cidadão. Boa tarde. Boa tarde, Carline. Boa tarde, pessoal de casa. Com total certeza, né? Ele no mínimo ou quer aparecer mais uma vez, é mais um da família que quer aparecer, né? Que tinha aquele sobrinho lá que veio aqui, aprontou o negócio. Fez aquela escavação gigantesca. Tem até imagem aí daquela escavação, lembra? Isso, importunaram lá os vizinhos, destruíram a facilidade, né? O terreno vacalhou lá o negócio todo que podia construir, agora já nem pode mais. Fizeram de tudo. Agora, pode ser também que eles já, né? Vendo tanto político, né? E tanto empresário, bandido aí que fala em delação premiada, talvez exista também, querendo levar uma vantagemzinha, né? premiada. Talvez seja uma coisa dessa. João Marcelo tá dizendo, família de bandidos essa. Doutor Ricardo, boa tarde. Então, se um é bandido, a família inteira é bandido? Boa tarde, Carline. Boa tarde, cidadão, telespectadores. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Não. Às vezes, numa família, tem dois ou três que estão fora do caminho correto, mas tem outras pessoas de bem. E cito um exemplo, a avó do Bruno é uma pessoa de bem, uma senhora de um coração muito bom, uma pessoa justa. Mas que dois netos que ela arrumou, hein? É, infelizmente, ela trouxe esse karma pra essa encarnação. Talvez essa encarnação, geração aí, né? O senhor acredita na história deste elemento, desse Bruno Brother aí agora? Ô, Carline, esse Bruno Brother... Tem o Big Brother, esse é o Bruno Brother. O Bruno Brother... E ninguém sabe que o estuprador se amou de vida. Olha... O Bruno Brother. O Bruno Brother, ele nunca participou de nada, foi lá pro Piauí, cometeu uma série de crimes e agora vem trazer uma notícia dessa nesta altura do campeonato. Delação premiada, cidadão, eu acho que ele não vai ter direito, porque ele já está condenado em vários processos. Ele não, só que ele não vai, porque ele não sabe disso. Ah, sabe. Agora, sabe o que eu faria, gente? Se uma informação dessa, a polícia vai ter que realmente investigar. Todo o valor gasto nas investigações, se não dessem nada, deveria atribuir a conta ao Bruno Brother. Eu acho que isso seria justo, porque se for uma afirmativa mentirosa, meu Deus do céu, vai movimentar a polícia mineira todinha. Vai gastar um dinheirão desgramado. Vai gastar um dinheirão desgramado. Vai gastar um dinheirão pra nada. Então, eu falo isso. Quantas vezes fizeram isso? Duzentas vezes. Quantas vezes fizeram 11 buscas? Já há 11 buscas por exemplo. Se o primeiro que tivesse dado uma informação falsa, tivesse sido apenado, mandado pra ele a conta ou pra família dele, não teriam mais dessa. Eu vou contar pra vocês, as informações são exclusivas e vou contar pra vocês. Porque vocês sabem que o TV Verdade foi eleito pela NASA o programa oficial do caso Bruno. Bruno, vocês podem ligar pra NASA, vocês devem seu telefone, pegam a análise telefônica, ligam lá. Eles estão preocupados agora com aquela sonda lá que chegou em Júpiter, mas pedem pra falar lá com o departamento Bruno. Foi eleito pela NASA o programa oficial do caso Bruno. E eu falo pra vocês. Esse estupreitor Bruno Brother aí, ele tava, sabe onde? No Rio de Janeiro, mamando na teta do Bruno. Quando o Bruno tinha dinheiro lá no Flamengo, jogava lá, tá entendendo? Ele tava lá, que quando o Bruno tinha dinheiro, a família inteira mamava nele. Mamava. Família inteira mamava. É sempre assim. Quando tem um dinheiro, vai todo mundo mamar. E ele mamava no Bruno. Certo? Então ele, ele, isso eu garanto pra vocês. Macarrão mamava no Bruno também. E eu garanto pra vocês, esse estupreitor aí, ele tem informações, blau blau, que ele mamava. Ele tem informações do primeiro episódio, quando o Bruno espancou, pediu pro Macarrão espancar a Elisa e forçou-a a abortar o que veio a ser então o Bruninho. Que foi a primeira ocorrência e a Elisa levou ao conhecimento das autoridades no Rio. Isso ele testemunhou lá, porque ele mamava lá nas tetas do, ou não sei como é que fala, né, nas contas bancárias, do Bruno. Isso ele pode falar, tá? Agora, do resto... Sai, Renato. Pra vocês eu conto. Tem uma pessoa que sabe onde tá o que sobrou de Elisa. Uma. Bola. Pode ter duas. Pode ter. Pode ter duas. E se tiver uma segunda, talvez, e essa segunda tá respondendo em liberdade, o Zezé. E o Zezé policial acompanhou o bolo. Só que, mas nem. Esse cara vim agora não me convence. Será que quem bancou, Carleira, ele não sabe? Será que os advogados não sabem? Sócio, sócio, sócio. Não, cidadão, cidadão, eu tenho certeza que não, porque quem faz um serviço sujo e porco desse, ele não comenta com ninguém, a não ser quem divide com ele a tarefa. O advogado entra sempre pela porta dos fundos, né? Não, o advogado entra sempre pela porta da frente. Não, entra e sai pelas portas da frente. O sucesso dos cinemas acabou de estrear o primeiro filme da porta dos fundos. Bota aí. Você tá falando de que é de particular pra quê? Eu quero que você investigue uma pessoa. Quem são vocês? Oi, Elita, mestre, ensinaria de bons maus. E aí, meninada, quem quer fazer cinema? Tem frota. Não, não é esse tipo de filme. Ele tá precisando de um incentivo. É a merda, porra. É lama. Não, e merda também, pra dar uma liga. Caramba, não encosta. Eu fiz uma réplica da verruga da Sabrina Sá. Por quê? Eu não sei o que tá todo mundo usando e a fata, só uma historinha. Contrato Vitalício, o primeiro filme do porta dos fundos. 30 de junho nos cinemas. Já estreou, é muito engraçado. O Silvio Santos assistiu, a esposa do Silvio Santos assistiu, as filhas do Silvio Santos assistiram e eles deram muita risada, cidadão. Acho que o senhor e a Natasha deveriam assistir e o cidadão deveriam assistir também. Eu prometi que eu ia dar ingressos pra todo mundo que assiste TV Verdade. Os ingressos estão aqui nas mãos desses dois meninos, do senhor Victor e do senhor Roberto. Estão aqui com os ingressos nas mãos. E esses ingressos são pra vocês que assistem o TV Verdade todos os dias. Podem ligar a partir de agora para garantir o seu ingresso e pra você curtir Contrato Vitalício, o filme do porta dos fundos com a sua família. Ligue a partir de agora para 31-3209-0005. Ligue, hein? Sem parar. 31-3209-0005. Depois do programa TV Verdade, a produção entra em contato com você. Tem a vinheta aí dos três mosqueteiros? Estão pedindo, é porque hoje está os três velhos aqui. Se tiver a vinheta dos três mosqueteiros, essa vinheta aí é uma comédia, né? O cara que fez aí tem parte com o Exu, né? Exu é o quê mesmo? Exu, é, ele é usado no candomblé, né? Amanhã o senhor explica. Pois não. Não é uma coisa boa, então não quer saber. Mas, olha, é os três mosqueteiros, é uma das coisas mais lindas da televisão brasileira. Não tem igual, não tem igual. Essa vinheta, não tem igual. Quem é o Fantástico? Quem é o Fantástico? Aqui a gente mostra a Luísa Brunet bonita, lá a gente mostra a Luísa Brunet toda porrada. Toda arregaçada. O Carlinhos, você tocou nesse assunto, eu vou ser rápido. Às vezes, muitas às vezes, a Maria da Penha não pega só os pobres não, os milionários também. E eu não quero entrar nesse assunto da Luísa Brunet, mas eu vou falar uma coisa aqui para ninguém escutar, tá? Isso aqui é só entre nós, aqui para ninguém escutar. Aí tem. É. Fantástico. Aí tem. É. Se mexer... Acha. Na minha opinião, esse maridão já tomou porrada dela doidado. Mas, cabe ao Ministério Público de São Paulo desbrunetear tudo lá. Desbrunetear. Essa história aí, cidadão, mal contada. Eu sei que você não quer entrar no da Luísa Brunet, mas tem muita gente que quer. Se chuchar essa história da Brunet, vai encontrar. Porque tem uma pessoa com a qual me relaciono aí, é um amigo. E a gente falou que a mulher é brava. 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 A bobeou. E é um lutador feríssima. Mineiro que vive lutando nas maiores ligas de MMA do mundo. Me prometeu. Está chegando da Suíça. Me prometeu que vem quinta-feira no TV Verdade. Me prometeu. Falou que vem participar do TV Verdade quinta-feira. E sabe por que ele vem quinta-feira? Porque vai ter pizza para a gente comer ao vivo aqui no programa. Aí ele vem. Seja bem-vindo. De graça, daí ele vem. E é uma pizza integral, que é uma pizza que os atletas comem. Muito bem! Daqui a pouco eu vou falar que é uma pizza integral massa. Daqui a pouco eu vou dar um recadinho para vocês, que é a pizza que os atletas estão comendo e a pizza que eu comi para emagrecer também. Eu já perdi 15 quilos, daqui a pouco eu vou contar para vocês. Bota a imagem do vagabundo do Bruno Brother aí. O irmão do Bruno. Eu vou contar para vocês o seguinte. Estão falando aí que ele denunciou. Primeiro eu quero falar para vocês. A justiça do Brasil é uma porcaria. É um atraso de vida. Esse rapaz foi ouvido no Piauí, através de uma carta precatória, enviada pelo Estado do Rio de Janeiro, após, durante a investigação da denúncia da Elisa, viva, da agressão que ela sofreu. Em 2010. Que ano que nós estamos? 2016. 2016. O cara é ouvido sobre a agressão do que agora a agora defunta sofreu. Isso é lá minha... Então, só para vocês que estão em casa entender o que aconteceu. Essa informação eu estou dando com exclusividade para vocês. Ele não foi ouvido do nada, não. É que seis anos depois, eu acho que essa carta precatória foi... O carteiro foi a pé para o emprego. Seis anos depois... Lastimável. Ele foi ouvido sobre os fatos e a mulher já morreu. Pois é. Ô, Carne, ela é lastimável. Só para dar uma orientação aqui, Ricardo. Carta precatória é um documento que o juiz emite para que pratique um ato que deveria ser praticado na sede do processo, sendo feito em outra sede. Carta precatória está em outra cidade. Em outro lugar. Para agilizar. E não. Para agilizar. É, só adentrando aí e acrescendo na sua explicação, carta precatória criminal tem prazo para cumprimento. É. No máximo 90 dias. Não, é o fim da picada. Essa que você está nos dizendo, que a gente tem seis anos hoje. Você quer mais? Quer mais? Eu vou contar para vocês porque o Bruno Brother quis aparecer para a mídia agora. Estuprador, está preso, o irmão famoso dava dinheiro para ele. Agora não está sobrando uma graninha. Ele está querendo passear de avião, está querendo vir para Minas Gerais, para fazer uma escavaçãozinha, né? O que aconteceu? O mês passado, dia 16 de junho, ele está preso no Piauí. Esteve no Piauí a comissão especial, a comissão externa de acompanhamento das investigações de estupros coletivos. De estupro. Sim. E está tendo estupro coletivo demais no Brasil. E lá no Piauí, só nesse último ano, parece que foram três ou quatro envolvendo meninas de 13 a 20 anos, 14 a 21 anos. Então, esses deputados federais estiveram lá no dia 16 de junho. Entre eles, faz parte dessa comissão o deputado federal Edson Moreira, que era delegado de polícia civil aqui em Minas Gerais, o que apurou o caso Bruno. Quando esse vagabundo do irmão do Bruno viu que o Edson estava lá, quis ter um acesso, trocar uma ideia. Contam as más línguas que conseguiu trocar uma ideia. E veio com essa história de que eu sei onde estão os restos da Elisa. Aí eu não vou contar para ninguém, porque é exclusivo, né? A autoridade falou. Sabe? Conta então onde está. Ah, só conta se me deram proteção. Eu quero entrar no programa de proteção à testemunha. Estuprador. Onde está, estuprador? Se sabe, fala, compadre. Ninguém vai proteger você, compadre. Se sabe, fala. Ah, está no sul de Minas. Muito obrigado. Então, não está afim de falar? Tchau. Então, falou porque está querendo negociar, porque está querendo passear, doutor Ricardo. Não sabe de nada. É absurdo, né, Carlos? É absurdo. E a polícia, infelizmente, vai ter que apurar. Não, e a conversa inicial, Ricardo, era o seguinte. A conversa inicial era o seguinte. Eu sei onde estão os restos. Aí, mais tarde um pouquinho... O sul de Minas é pequenininho, né? Aí, mais tarde um pouquinho. Os lugares possíveis no sul de Minas, onde poderiam estar... Ah, ô, cumpadre, vai brincar com a... Opa, opa. O que é isso? Vai dar vontade de falar um palavrão aqui, senhor. O cara fica brincando com a justiça mineira, o irmão já brincou, os amigos já brincaram, todo mundo fazendo troço da justiça, a justiça transbordando o processo. Então, está entendido para vocês, esse cara aqui, vagabundo, estuprador, está preso, irmão do Bruno, sabe de nada, inocente. Sabe por quê? Porque falou numa precatória, esse documento agora vai andar, virar para Minas Gerais, e falou porque o doutor Edson Moreira teve lá, quis pegar uma mídia, não sabe de nada. Se soubesse, já tinha falado. Tá, meu amigo? Um abraço, boa cadeia para você. Se quiser participar do TV Verdade, nós estamos à disposição, porque este é um programa do povo, um programa democrático. Recebemos aqui estuprador, quem quiser, nós recebemos qualquer um, tá bom? Mas também falamos de saúde. E eu quero falar para vocês agora da pizza que o lutador de MMA, Igor Araújo, vem comer no programa quinta-feira. É a pizza da integral massas, mostra as pizzas, são os mais variados sabores, você fica. Essa é a de presunto de peru, tem a de frango e tem também a minha predileta, que é essa, a marguerita, a de alho poró e tem a doce, que é a de banana com canela, deliciosa. O telefone para você encomendar a pizza da integral massas é o 319-8497-2893. Pode encher a tela, porque o que é a integral massas? Integral massas é comer sem culpa, minha gente. Por que que o Carline está elegante? Vocês estão vendo que eu estou magrinho, está todo mundo perguntando. Eu estava pesando mais de 150 quilos. Aí o médico falou, você quer emagrecer? Eu falei, quero, já perdi 15 quilos, mas eu falei, eu adoro comer massa. Ele falou, coma massa integral, pode comer a pizza da integral massas. E eu estou comendo pizza da integral massas todo dia e não estou passando fome, muito pelo contrário, estou emagrecendo, comendo sem culpa. O telefone está na tela, vocês podem fazer o pedido. E é muito fácil, porque ela já vem preparada, é só colocar no forninho em casa, 10 minutos e está pronto. 31, enche o telefone aí para o pessoal que quer anotar, pegar o lápis, o caderno e a caneta. 31-9-8497-2893. Esse é o telefone para você comer sem culpa. Integral massas. Eu vou para um pequeno intervalo e volto já. TV Verdade de volta com a música de carro, bonita essa música de carro. E essas imagens de carrões maravilhosos, carrões maravilhosos que estiveram, o Thunderbird também, estiveram reunidos em Juiz de Fora neste final de semana. E quem estava lá no comando deste encontro maravilhoso era o cidadão, é, cidadão, quanto carro bonito. O que é isso? Foi, foi a 15ª exposição de automóveis antigos lá de Juiz de Fora. Olha que música linda. É. Esse aí é um Ford Thunderbird, é um caminhão, está vendo? Veículos militares, utilitários. Inclusive, esse ônibus aí pertence ao Valdir Teixeira. Esse ônibus, ele tem apenas 50 mil quilômetros rodados. É um ônibus super novo, maravilhoso mesmo. Carmanguia lá. O que é isso? Tem, tem. Esse aí é um Ford Thunderbird de 1956. Maravilhoso. É um poderosíssimo carro, maravilhoso mesmo. O Palão, gente. Os Opalas tiveram presente. Esse é do Tiago, esse O Palão, é? Isso, inclusive tinha um, esse aí é o jipe de gravata, o Aero Willis, né? E teve lá um Opala Azul Pavão, que deixou o pessoal aficionado. Azul Pavão? É, era aquele Opala. Um abraço pro Tiago, bonita essa música que nos leva à reflexão do Gordini, da época do Gordini, né? É, o Gordini, aquele chamado de Leite Glória do passado, né? Fusca. E os Fuscas, né? Fuscas, variantes. Brasília Amarela, variante. Os Fortinhos, estava lá, inclusive meu amigo. Você dá época, você chegou a comprar isso zero, né? O Palão Azul Pavão aí, né? Quem lidera essa época, ele não podia não, Carli. Esse aí, o Opala Azul Pavão, isso aí é o encanto de todos os opaleiros, né? Do Brasil e do mundo. Mas foi uma viagem fantástica, maravilhosa, com os meus amigos Claudio Lott, né? E o Nelson Lisboa, e também fui recebido lá pelo meu Jorge Borboleta, que organizou esse evento, Carlinho. A entrada... Isso é você, né? Esse cara disfarçado é você. Isso, esse coitadinho, esse sou eu. É o motorista, né? O motorista da rodada. Inclusive fizemos o teste do bafômetro lá, fui convidado a fazer o teste do bafômetro para fazer uma divulgação pedagógica, né? Do bafômetro. E o Jorge Borboleta cobrou de cada um aí, nada mais nada menos que 5 quilos de alimento para ser doado às instituições de caridade que receberam no local. As instituições estavam lá e receberam no local. E quero agradecer o carinho da Gisele Clara, a repórter da TV Alterosa, maravilhosa. Ela mal podia andar, que todo mundo queria um abraço, um beijo, tirar fotografia com ela. E do cinegrafista, o Anderson Matheus, que estava lá, fez essas imagens maravilhosas também. Foi uma viagem fantástica. Ué, que bonito. Parabéns, o Edson. Parabéns. Um abraço a todos os seus amigos que colecionam e mantêm lindos esses carros, né, o doutor Ricardo? Sim. Para a gente lembrar do tempo que carro era bonito. Me chamou a atenção é Thunderbird, né? Thunderbird. A placa, o ano que eu nasci, 1956. Nós não nascemos em 1800. Ah, 1956. O carro é maravilhoso. Carro maravilhoso. E esse rapaz que você citou aí, o Borboleta, né? Jorge Borboleta. Só dele pedir alimentos para os mais necessitados, já tem o nosso aplauso. É uma pessoa que você chega perto e você sente uma energia muito boa e um pessoal fantástico. Fala em energia boa. Quem tinha toda a energia do mundo, a mocidade, a flor da pele, o todo encanto era a Elisa Samud. Uma moça linda. Aumento. Agora tem música. Deixa eu ver que música é essa. Aumenta o volume, por favor. Volume. VU. Faz o VU bater, gente. Aquela coisa bonita. Sexual healing. Ô, tá no talo, diz o meu querido Blau Blau Partner, o Juscelino. Sexual healing agora com a nossa querida Elisa Samudio. Agora nós vamos te encontrar, Elisa, porque a precatória chegou, né? Já vamos apurar a sua agressão. A agressão. Depois nós vamos apurar o assassinato. É, com certeza. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Doutor Ricardo, nós temos que confiar na justiça brasileira. Temos, Carline. Eu não entendi essa demora nessa carta precatória. Mas o senhor acha que demorou? Não. Carline, passou dos absurdos, né? Eu fico muito triste quando eu vejo umas notícias desse naipe, porque isso aí não representa a realidade da justiça. As cartas precatórias que saem dos processos criminais, elas têm o prazo, igual eu disse. Agora, a tendência é piorável. Mas o que me conforta, cidadão, é que esta carta precatória não saiu da justiça de Minas Gerais. Não. Parece que saiu da justiça de outro estado. Nota enviada pela polícia do Rio de Janeiro. Chegou aqui. De acordo com informações da Delegacia Especial de Atendimento, a mulher de Jacaré-Paguá, minha querida Jacaré-Paguá, um abraço pessoal da Taquara, encontra-se em andamento... Não, desculpa. Encontra-se em andamento na unidade uma investigação complementar para identificar dois indivíduos que teriam participado do sequestro e da tentativa de aborto, sofridos por Elisa Samúdio. Está quase resolvendo esse aborto já. O menino nasceu, a mulher morreu, já está na escola. Oi, Eduardo Paes, você está... Ah, fala aí, Eduardo Paes, cidade do Rio de Janeiro, que eu amo de paixão, morei lá. Depois do prefeito meter o pau no governo do estado, falando que não vai ter segurança na Olimpíada, hoje cedo, hoje está faltando 30 dias, um mês para começar a Olimpíada. Eu assisti uma entrevista do prefeito, porque eu fiquei impressionado disso. Perguntaram para ele se já está tudo pronto lá para a Olimpíada. Ele falou assim, olha, vocês não podem pegar como exemplo nem Londres, nem Paris, porque a Olimpíada do Rio de Janeiro será uma Olimpíada deselitizada. Deus perfeito. Vai ser uma Olimpíada. O que ele quis dizer com isso, Carlinhos? Não entendi, o que é isso? Eu acho que zicou. É, pode ser, pode ser, zicou. Mas a presidente do Brasil não falou que a nossa... Quem? Aquela mulher... Presidente do Brasil é o Michel Serra. Aquela que foi presidente do Brasil... Foi, não, ainda é, está passada. A anterior, é. A senhora Vanna Rousseff. Então, o que acontece? Ela falou que as Olimpíadas do Brasil seriam lembradas pelo mundo todo. Mas vão ser, Vanna. Mas falou do lado positivo. Ah, vão ser pelo outro lado, Vanna. Hã? O Bexame. Foi feliz, Carlinhos. Foi feliz ao ter um desse. E a cada dia que passa, atletas e mais atletas estão falando assim, eu não vou lá, não tenho segurança. Roubaram o caminhão com equipamento de televisão, gente. Já roubaram. Já roubaram. E a Lava Jato, cara. Que tristeza. A gente achou que a Lava Jato já estava no fundo, no fundo do poço. Aí os caras descobrem que o partido roubou dinheiro para pagar salário para a madrinha de bateria de escola de samba. Pois é. Festinha em hotel cinco estrelas. Meu Deus do céu. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Vinícius, que sempre, garotão que está sempre ligado no TV Verdade. Ele e a galera lá do sétimo ano da Escola Estadual, o doutor Afonso Pena Júnior. Porque agora é hora da mensagem final do doutor Ricardo Damares. Carlinhos. O pai da Natacha. Isso. Eu quero mandar um abraço muito afetuoso. Primeiro para o doutor Adriano Cardoso, que foi ontem quem comandou a cerimônia de entrega de carteira aos novos estagiários de direito. E dentre esses estagiários está a minha querida filha Natacha. Meu amor, que Deus ilumine os seus caminhos profissionais, que você continue sendo sempre essa pessoa tão querida, tão justa e tão religiosa. Que Deus te abençoe do fundo do coração do seu pai. Parabéns. Amém, amém, amém. Fala cidadão, Bruno Brother. Pois é, eu não posso deixar aqui de trazer um abraço do Ângelo Savastano, que eu trago o Ângelo fotógrafo, lá de fora. Um abraço, Ângelo. Ele ainda está barbudo, ainda? Está, mas só que agora... Ele está com a barba branca. Branquinha, branquinha. Agora está parecendo o Papai Noel, né? Ó, grande Ângelo. Pessoa fantástica, maravilhosa. Amigo de grandes coberturas. Isso, exatamente. E quero dizer só o seguinte, a tendência da nossa justiça é parar. Porque o ministro mandou soltar o empresário que matou, confessou, colocou o corpo debaixo da própria casa, fez festa lá, foi condenado, mas o ministro acha que ele deve continuar na rua para guardar o terceiro grau. E quero mandar também o meu abraço a agora doutora Natasha, né? Doutora. Doutora Natasha. Sua Excelência. É, filha do Ricardo. Nem parece ser filha, porque ela é tão linda, uma pessoa... A cara do papai, filho. Você é feioso, pai. É, eu tô do papai. Então, quero mandar um abraço e agradecer também de público a Natasha, que durante essa minha enfermidade, a Natasha ficou comigo o tempo todo pelo telefone, se prontificando a fazer isso, aquilo. Natasha, um beijo. Seja bem-vinda, colega. E é um prazer te chamar de doutora Natasha, viu? Seja muito bem-vinda. Parabéns que Deus te abençoe. Você só falou uma coisa errada, né? O quê? Você falou a Natasha, filha do Ricardo. Agora é o contrário, né? Ricardo, que Ricardo? O Ricardo, o pai da doutora Natasha. Ah, o carregador de... É, o carregador de... Ela que é a famosa. O Ricardo que carrega a pasta da Natasha. O povo manda um abraço pro meu amigo Igor Araújo e toda a família dele, ele que treina três lutadores de jiu-jitsu em casa todo dia e que vem comer pizza comigo quinta-feira. O povo tá pedindo aqui o funk mais famoso do caso Bruno. O funk do Bruno e do Macarrão. Hoje em homenagem ao Bruno Stuprator, brother. Tchau, pessoal. Até amanhã. Quem mandou o Bruno se meter com o macarrão? Que merda que deu? Deu mó confusão. Quem mandou o Bruno se meter com o macarrão? Que merda que deu? Deu mó confusão. Quem mandou o Bruno se meter com o macarrão? Tá estourado no jornal, revista, televisão. Mas quem mandou o Bruno se meter com o macarrão? Tá estourado no jornal, revista, televisão. Mas quem mandou o Bruno se meter com o macarrão? Ele tinha uma vida da hora de ficar reportado, era só mulherão. Morava...